Eita pega mano, olha lá, fui invadido, levaram tudo bem as coisas aqui, rapaz, olha, vou colocar aqui Ladrão 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 Olha, olha, quebrou uma parede, quebrou uma estante de armas Sério? Duas, três, quatro, quatro paredes Ah moleque, cinco paredes o cara quebrou mano, não é possível isso cara Não, não, eu vou dar um jeito nisso, vou ensinar agora pra vocês como que você faz pra se livrar de quando isso te acontece, beleza galera? Então se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo hein? É o seguinte, eu vou fechar o jogo aqui completamente, certo? Fechar o jogo completamente Vou colar pasta, valendo lembrar que eu já salvei o jogo antes Tem vídeo no canal ensinando a como colar pasta, se caso você não saiba Ok? Então eu já salvei a pasta antes de entrar no jogo Vou colar pasta agora, certo? Pronto, colei pasta e vou entrar no jogo, agora vou mostrar pra vocês o que fazer Beleza, resetou tudo, apareci no mapa aqui fora Aí o que eu vou fazer galera? Eu vou aqui pra pedreira de level 1, certo? Tanto faz, pode ir pra qualquer local Pode vir aqui na caixa de ajuda, pode ir na área verde ali O importante é você ir a algum local, vou entrar aqui agora Cheguei aqui no mapa e eu vou fazer qualquer coisa aqui, tá? Você pode farmar, farm um pouco Abre um baú, faz um 10 aí, certo? Vou pegar aqui alguns matinhos aqui, vamos ver se tem algum bau fácil Aqui ó, deixa eu pegar esse baú aqui Deixa eu ver se vai dar pra... Dá, deu? Certo? E agora eu vou voltar lá pra minha base Só pra fazer um auto save aqui neste mapa Vamos voltar lá pra base agora E agora vamos voltar aqui pra base Sem nenhum segredo Só voltar pra base E galera, na primeira tentativa aqui ó Nossa, meu personagem aqui Ficou fedendo, ficou com sede Resetou, tá? Pode ver que a caveira aqui desceu Uma caveira, eu tava com quatro caveiras Eles desceram e não aconteceu a invasão Certo? Se você quiser apagar a invasão É só fazer esse procedimento Eles não quebraram, eles entraram porque eu deixei uma parede ali desprotegida Eles quebraram bastante parede Aí o que eu vou fazer? Mas eu quero a invasão Eu quero a invasão Então eu vou fazer esse procedimento de novo Até aparecer uma invasão Até ele não quebrar muito as paredes Certo? Então eu volto com vocês aí em breve Deixa eu fechar aqui Vou colar a pasta novamente E galera, olha aí Eu fiz mais uma vez aqui Certo? E maluco Deu super certo, tá? Mano, eu sempre acontece Eu sempre faço isso quando dá algum B.O. Mano, não se preocupe Se caso você for colando pasta E não ficar mudando os itens Vai tentando, vai tentando Vai lá na Floresta Verde Na Pedreira Vai fazendo esse procedimento que eu ensinei aí Que é sucesso Beleza? Pode ver, eles levaram uns itens aí Se você quiser apagar a invasão Você faz o mesmo procedimento Entendeu? Mas só que em vez Ó Uma dica aí que eu não comentei Se você quer apagar a invasão Você cola a pasta e não vai pra lugar nenhum Você fica na base Quando você aparecer lá Tipo, você cola a pasta Aí você vai aparecer lá fora, né? Lá da base Aí você entra Você não vai pra floresta Não vai pra lugar nenhum Você entra Que aí geralmente A invasão ela apaga Tá? Então pode ver, ó Eles quebraram aqui Ó Uma Aquela parede Eles já eram Ó Uma parede, né? Vou contar uma parede só Duas Três Ó Ainda quebrou bastante parede Mas só quebraram em lugares diferentes Tá vendo? Três Quatro Quatro paredes, mano Quebraram ainda quatro paredes Bastante parede Eu vou parar por aqui Eu vou construir Eu vou reformar essas paredes aqui Tá? Já deu certo Eles já levaram itens aí Bem razoáveis Certo? Então, mano Sensacional aí a dica Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aí se você gostou Se te ajudou Deixa um likezão no vídeo aí Se você puder E querer É claro Seja membro também do canal Um grande abraço E... Fui!